Olha, mas a televisão para ti é uma saudade, é uma memória ou realmente é algo de muito valioso que marca a tua vida? Marca decisivamente a minha vida. Foram 40 anos de ecrã, já tinha a que juntei, não sei, 10 anos de rádio anteriormente e durante um período as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, naturalmente porque marca a minha vida. É a minha vida profissional, claro. Às vezes com prejuízo da vida privada. Sim. E, portanto, é indelével. Não posso tirá-lo da pele. Sou um homem da televisão, não fui. Sentes que és? Sou. É sempre, não é? Quando ser jornalista, até o olhar que se tem da vida e do mundo é um olhar diferente. Não sei se é diferente porque a gente vai evoluindo e vai ganhando esta pele. Portanto, eu não sei se não tivesse feito esta carreira, se tivesse sido engenheiro, se não teria evoluído da mesma forma. Não sei. Provavelmente a voz não estaria tão trabalhada. Provavelmente o encarar-te nos olhos não seria tão ostensivo. Ou para a câmara, eu sei onde estão as câmaras. É uma sensibilidade. Se ganha, tu também sabes. Quando entras num sítio onde sabes que há um microfone, tu descobres os microfones, descobres onde estão as câmaras. E, portanto, estás a atuar sempre. Só fazes o que queres ou só mostras aquilo que queres. E, portanto, estás a atuar sempre.